Gente, depois que eu contei do programa Catfish Brasil aqui, o que eu recebi de história de gente me contando que foi enganada por anos por alguém pela internet, pra mim é muito difícil entender que nos dias de hoje alguém consegue ter um relacionamento com alguém sem ver essa pessoa por anos, sem ver a cara falar no telefone ou sem olhar pelo Skype, sei lá, tipo, não passa pela cabeça que tem alguma coisa estranha só ficar anos falando com você e ela não aparece, véi, tem algum problema hoje em dia você faz um FaceTime, um Snapchat o mais engraçado, todas as histórias que eu ouvi, todas essas situações, a galera já trocava, tipo assim te amo, eu amava aquela pessoa que conversava foi o que eu pensei, realmente, dá pra você amar alguém sem você ver a pessoa, só de você conversar com essa pessoa todo dia é super possível, é super possível não, é a maior prova de que a gente não ama casca a gente não ama a beleza da pessoa, a gente ama as pessoas, então beleza tem prazo de vale até porque se for pensar friamente, racionalmente, se fosse beleza que atraísse um ao outro e que fizesse o amor acontecer as pessoas cegas não amariam ninguém nunca na vida então tá aí, mais uma prova dessa história aí, desse programa Catfish da vida aí eu vou fazer oловício a gente 3 e aí Obrigado.